Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou meio sem voz. Por quê? Eu fui a um show, eu fui a um show nessa semana, show do Grupo Ruas, 20 anos de Grupo Ruas. Então, esse grupo, elas completaram 20 anos de grupo, com muitas brigas, mas realizou o show único de 20 anos de grupo e eu fui a esse show, eu gritei, dancei, cantei. Então, eu estou meio sem voz, então eu vou falar com menor frequência, num timbre mais baixo. Mas o vídeo vai rolar, vai sair. Vamos lá. O vídeo se destaca em dois pontos. Primeiro ponto, parabéns seleção da Argentina. Eu sei que nenhum jogador nunca verá este meu vídeo, Mas, fica aqui, meus parabéns seleção da Argentina, que com raça, com verdadeiro jogo de futebol, ganhou merecidamente a Copa de Futebol, a Copa do Mundo. Não teve cabelo pintado de cor diferentinha, não teve dança de TikTok, dança de TikTok como o Paquetá fazia, como o Neymar, Neymidia fazia, não teve brincozinho de cruz pendurado, não teve mimimi, não teve militância, não teve, ah, fulano vota no Lula, fulano vota no Bolsonaro, não teve nada disso, teve jogo com raça. Aquilo que a gente queria ter visto na seleção brasileira e que nós, infelizmente, não vimos. É isso que teve na seleção francesa e na seleção da Argentina. Um jogo com excelência. E a França merecia ganhar. Mas, como eu sou latino, como eu sou sul-americano, brasileiro, eu votei na Argentina. Povo sofrido, que merece ter o seu momento de lazer, nem que seja no futebol. Ok? Merecidamente, parabéns. Segundo ponto. E outro ponto mais. Eu tenho quase certeza que se o Brasil chegasse à final, o Brasil não ganharia nem da França, nem da Argentina. Não ganharia. Não ganharia. Bem, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, me ajuda a engajar esse canal de opiniões que eu tenho aqui. Segundo ponto, meus queridos. Alvo, mas que é a neve. Alvo, mas que é a neve. Vamos lá. Cléber Lucas, meu Deus do céu. O que é uma militância não faz com as pessoas? O Cléber Lucas falou que o hino clássico da arpa cristã, Alvo, mas que a neve, foi feito com teor racista. Será que é verdade? Claro que eu, como um bom historiador, fui pesquisar. Vamos lá. Vamos ver o que eu achei aqui. Alvo, mas que é a neve. Porque até pode ser, né? Dependendo do contexto histórico que a música foi criada, foi escrita, pode ser realmente que tenha um teor racista. Até porque vivemos numa sociedade racista. O hino foi escrito nos Estados Unidos por Eden Riederlata. E o arranjador é Henry Saul Rick Perkins. Então, na época que eles viviam, nós tínhamos um Estados Unidos totalmente escravista. Entendeu? Então, pensando desse lado, realmente o Cléber Lucas pode ter certeza. Mas, como eu sou historiador, fui pesquisar. Então, vamos lá. Os autores. Eden nasceu no dia 24 de março de 1839 na cidade de Halpat, estado de Indiana. Era o sétimo filho do casal James Elizabeth Cigarlata. Embora tenha sido um dos maiores escritores da canção cristã da história, cerca de 1.600 composições, será que realmente o Eden era um escravista e ele escreveu 1.600 hinos escravistas com teor racista? É complicado de pensar nisso. Vamos lá, mas vamos continuar. Pouco se sabe dele. O que posso lhe contar é que ele, durante um bom tempo, foi professor das escolas públicas de Kolesburg, em Ioa. Começou a compor suas canções desde cedo, mas foi com a canção Come to Jesus, composta em 1878, que ele começou a ser conhecido. Ele morreu aos 76 anos de idade, em 21 de dezembro de 1915, na cidade de Gutenberg, também em Ioa. Evidências dizem que ele passou por problemas emocionais nos últimos anos de vida. O arranjador Henry. Henry nasceu em 20 de março de 1833, na cidade de Stokebridge. Seu pai era professor de canção, como era cantora, quando criança, o pai começou a ensinar a aula mais adiante, começou a ficar na escola literária, em 1857, ele ingressou na escola de música de Boston, e blá, 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 etc. Então, assim, morreu aos 81 anos, em 20 de janeiro de 1914, em Chicago. Tranquilo. Tem algum teor racista aqui? Por enquanto, não tem nada que correlacione Alvo Masca Neve com racismo. A história de vida deles não tem nada que relacione os dois temas. Aí, fui pesquisar sobre o contexto social que ele vivia. Vamos lá? Ok, vamos lá. Autor de Alvo Masca Neve era de região que lutou pelo fim da escravidão dos Estados Unidos. Olha o que eu achei aqui. O compositor Eden Reed Lata era de Ioa, estado que se engajou na luta pelo abolicionismo. Aqui, ó. Um dos abolicionistas da escravidão mais conhecidos dos Estados Unidos, John Brown, era evangélico e teve uma grande atuação em Ioa, a terra de Eden Reed Lata. Suas viagens por Ioa destacaram a importância do estado na Underground Railroad, as rotas secretas e casas seguras que ajudaram os escravos a escapar para a liberdade no século XIX. O autor brasileiro, Guterres Fernandes Siqueira, comentou sobre um momento histórico quando Eden Reed Lata era pregador. Abre aspas. O hino Alvo Masca Neve foi escrito pelo metodista Eden. Ele foi pregador itinerante durante a Guerra Civil Americana em New Hampshire. Para quem conhece o povo dos Estados Unidos, sabe que no século XIX, essa região era centro do abolicionismo. Então, vamos lá. Guterres destacou ainda que Eden nada tem a ver com os batistas sulistas, berço do supremacismo branco odiando. A tradição dele era outra e a região que ele morava e pregava lutou pela abolição. O hino Alvo Masca Neve foi escrito pelo metodista Eden. Então, resumindo, Apesar de o senhor Eden estar num local, num contexto social, político, num contexto histórico de escravidão, ele supostamente... Por que supostamente? Porque fontes faltam. A história de vida do Eden, do senhor Eden, carece de fontes. Tem algumas fontes picotadas nas bibliotecas. Então, para essas pequenas fontes recortadas, picotadas, ele não tem nada a ver com o sistema escravista que estava em vigor. Entenderam? Entenderam? E outro ponto. Além de ser metodista, o que não diz nada, na verdade, a cidade que ele trabalhava, Ioa, era abolicionista. Então, mais um ponto que não relaciona Alvo Masca Neve com teor racista. Mais um ponto, não relaciona. Mas, refletindo com o pensamento crítico, nós temos que ver o que o Kleber Lucas quis dizer com isso. Ele quis botar em pauta o racismo estrutural que tem, sim, alicerçado a sociedade brasileira. Entendeu? E outro ponto mais. Os cristãos foram escravistas. Isso é história. Isso é fato. Os cristãos escravizaram, prenderam, torturaram, mataram. Isso é história. Isso é fato. Vai ler o livro de história na biblioteca, perto da sua casa. Então, esse racismo estrutural que a sociedade tem, que o Kleber Lucas quis pôr em pauta. Quis pôr em evidência. Só que, infelizmente, ele juntou história, fatos, com militância. Ele juntou tudo no bolo só e falou besteira. Foi isso que aconteceu. Mas que nós vivemos em uma sociedade altamente racista, nós vivemos. Nós vivemos. E talvez, nos seus estudos de mestrado, doutorado que ele tem feito, ele esteja tão focado nessa coisa de militância esquerdista, que ele juntou sistema escravista dos Estados Unidos, sistema escravista brasileiro, Éden, o escritor de Alvinas Caneve, Alvinas Caneve, Branquitude, juntou tudo e botou num bolo só. Foi isso que ele fez. Talvez tenha sido isso que ele tenha feito. E errou piamente. E errou. Agora, outro ponto que me choca nessa situação do Kleber Lucas é como os cristãos têm reagido a isso. Os cristãos são mini-cristos. Devemos amar o próximo. Não devemos julgar. Até porque o único que julga é Deus. E Deus andou com qualquer tipo de pessoa. Com todos os tipos de pessoas. Deus não apontou. Deus não julgou. Deus não fez nada disso. Tá bom. Ah, Deus é amor, mas Deus é justiça. Ok, tranquilo. Mas Deus andou com todo mundo. E se Deus estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui na Terra, agora no século XXI, ele andaria com Pablo Vitale, ele andaria com a Anitta, ele andaria com os MCs da vida, ele andaria com todo mundo. E andaria com o Kleber Lucas também. Quem é você, cristão, pecador, pra julgar o pecado do outro? Você não é ninguém. É isso que me espanta na sociedade cristã, na organização igreja. Não, não convido mais vocês pra cantar na minha igreja, porque você votou no Lula, você é esquerdista. Assim como as pessoas têm feito com o Kleber Lucas e o Leonardo Gonçalves. O Leonardo Gonçalves foi convidado pra cantar numa igreja inclusiva. Igreja de homossexuais, né? E os cristãos começaram a detonar o cara na internet. Tipo, qual o sentido? Primeiro ponto, não é porque ele cantou numa igreja inclusiva que ele concorda com a prática da homossexualidade. Não tem nada a ver. E outro ponto, homossexuais não podem ouvir a palavra de Deus? Não podem ouvir o louvor a Cristo? Não pode convidar cantores gospel para cantar em suas igrejas? Então só porque o cara é homossexual e se diz cristão, ele tem que ficar a margem da sociedade, a margem do meio gospel? Ele não pode ter os prazeres do meio gospel? Até porque o meio gospel que nós vivemos no Brasil é lucro. Não tem nada de, ó, cristandade, cristão. Não tem nada disso. É lucro, é dinheiro. E pra você ver como é que isso é verdade, cantores agora não vendem mais CDs. No Brasil acabou a CD, né? Então muitos cantores têm ido pra política, têm ido pra outros ramos, vender roupa, porque é lucro. Entendeu? É lucro. Enfim, em resumo, eita, em resumo, é isso. Eu acho que o Kleber Lucas errou na militância que ele fez, porque ele juntou militância com história, com fato, com contexto histórico, social, econômico, político, ele juntou a bolha toda e militou errado. Esse é o ponto. Bem, agora fica a pergunta pra vocês. O que você acha? Você concorda com o Kleber Lucas? Você discorda do Kleber Lucas? Você acha que nós vivemos numa sociedade extremamente racista e continuando homofóbica, misógina, xenófima, tudo? Coloca aqui embaixo. Você acha que a política tem feito seu papel em campanhas contra os preconceitos? Coloque aqui embaixo. E é isso. Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um deslike. explica por que você não curtiu. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Mais uma vez, desculpe a voz. Como eu falei, eu fui a um show, cantei, gritei, dancei, esperneei, então estou meio sem voz. Ok? Um beijo, abraço e até o próximo vídeo se Deus permitiu fazer mais um vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri